O que acontece? Vai ser uma mensagem agora, que é que a gente tem uma reunião amanhã às 9 da manhã e que as duas vão gravar. Vamos ver o que acontece. Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje, eu e a minha irmã, nós vamos trollar a nossa mãe. Troll, entendeu? É isso que ele fala. Bom, a gente vai explicar tudo pra vocês, mas antes... Beleza tio! Beleza tia! Eu sou a Maria Nicole! E o meu é a Maria Emanuele. E tá começando mais um vídeo aqui no canal. Roda a vinheta! Tchurú, tchurú! Estranho, tchurú! Bom, galera, o vídeo de hoje, eu e a minha irmã, vamos trollar a nossa mãe falando que a gente fez um robô de ano. Sim, gente, pra quem não lembra, recentemente nós fizemos um vídeo. Faz um tempo já, recentemente. Que a gente foi expulsa do colégio. Então, tipo assim, pra quem viu esse vídeo, sabe? Ela ficou muito brava. Ficou muito brava. Vou pedir pro editor colocar uma parcinha aí do vídeo pra vocês verem. Ela brigando com a gente. Oi, Emanuele. Recebi uma mensagem aqui de expressão agora. Então, o que significa isso aqui? Eu já tô chegando em casa, vamos conversar, tá? Não, não quero nem ver isso aí. Já mostraria do seu pai? Mas assim, e daí hoje a gente vai trollar que a gente reprovou de ano. Porque tá chegando, né? Final do ano. Tá chegando não. Já estamos no final do ano. Não recebi meu boletinho ainda. E aí, assim... Tem muita gente sendo aprovada. Muita gente sendo aprovada. E tem aquela dúvida de... Será que passei? Será que reprovei? Enfim, minha mãe vai descobrir hoje que eu reprovei de ano. Tô brincando, gente. Não reprovei de ano, tá? Inclusive, eu descobri hoje que a gente passou de ano. Sério? Sim. Graças a Deus. Eu e minha irmã passamos de ano. E aí, eu recebi o boletim. Ela saiu de casa. Nossa, eu liguei as ideias na hora. Eu falei, eu vou trollar ela que eu reprovei. E tal. Mas depois eu já mostro que eu estou aprovada. E é isso. Graças a Deus. É o mínimo. É o mínimo que eu tenho que fazer da minha vida. Como diz minha mãe, é passar de ano e estudar. Mas... Como que vai funcionar? Exato. Eu vou explicar pra eles. Gente, vai ser o seguinte. Na última vez, a gente fez uma carta. Como se o colégio tivesse mandado uma carta aqui em casa. Em casa, a gente põe a reprovação. Mas vai ser diferente dessa vez. O colégio vai mandar uma mensagem pra nossa mãe. É... Falando que, tipo, tava chamando ela lá no colégio. Por conta de reprovação, nota baixa, essas coisas. E aí, eu vou mandar essa mensagem enquanto ela não está em casa. Porque aí, quando ela chegar em casa... Eu já vou deixar até a câmera preparada. Exatamente. Enfim, a gente vai pegar um WhatsApp aqui qualquer. Vai mudar a foto, vai mudar tudo. Vai escrever um texto bem formal, bem bonitinho. E mandar pra ela. E eu... Olha, eu queria muito uma câmera lá com ela na hora que ela lê a mensagem. Mas não vai ter como, né? Não vai rolar. Acho que só, tipo, às vezes ela não pode mandar o áudio pra gente. Também. Exato. Mas daí, o negócio mesmo vai ser quando ela chegar aqui em casa e querer conversar com a gente. Então, vamos lá. Tô com medo. Bora, gente. A gente vai agora mudar o WhatsApp e tal. Se fazer tudo bonitinho. Deixa o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Me segue lá no Insta. Eu, Maria Nicole, Oficial. Eu, Maria Manoel, Oficial. E aí? Ah, então nosso canal secundário. Nós temos outros canais. Vai lá se inscrever, tá? Se inscreve. Caixa postal tá aqui embaixo. Comentários estão ativados. Então, comentem bastante. Qual que eu faço agora de diferenciar eu vou ser uma câmera vermelha e outra laranja? Não tá laranja a minha câmera vermelha. Eu só queria muito que tivesse. Mas é isso. Bora começar. Gente, a gente tem esse celular aqui mais velho do que a minha avó. Desculpa contar pra avó. Enfim. E aí, aqui ele tem um chip nada a ver que ninguém usa. Porque a gente sempre usa esse daqui, sei lá. Se perder algum número. Se vazar algum número. Ou pra fazer ligação pra fã. Enfim, a gente tem isso aqui em reserva. E aí eu vou mudar a foto. Vou mudar o nome. Vou mudar tudo. Vou criar o texto bonitinho e vou mandar pra ela. E assim, eu não vou entrar aqui nem nada. Porque assim, esse celular eu não sei o que tem. Então é melhor eu não mostrar pra vocês. Olha, isso aqui tá cheio de número. Nada a ver aqui no WhatsApp, entendeu? É, não mostra, né? Vai vazar o número dos outros. Eu vou vazar o número de mil pessoas aqui, ó. Se eu for mostrar. Mas tá tudo bem. Agora, vamos começar. Eu vou mudar tudo aqui. E daí, quando estiver pronta, eu volto. Mostrando o texto bonitinho que a gente criou. A gente e a minha irmã, a gente trocou de roupa. Que a gente teve que fazer uma gravação aqui rapidinho. Mas a minha irmã já fez o texto. Ela vai mandar o texto pra aquele telefone lá. No caso? No caso, o telefone... Sei lá, vamos dar o nome pro telefone? Telefone da reprovação. Enfim, a minha irmã já já vai mandar o texto. Ela escreveu aqui no WhatsApp dela. E já já a gente vai mandar o texto pro telefone da reprovação. Eu vou ler o texto pra vocês. E daí a gente vai mandar esse texto pro telefone. E daí depois eu pego e mando pra minha mãe. Mudo a foto de perfil. Na verdade, eu já mudei. Já tá tudo pronto. Daí a gente já manda pra minha mãe. Dá pra ter. Os entendedores entenderam. É isso aí. Entenderá e não entenderá. Enfim. Entenderão. No fim vai dar o quê? Certo. Gente... Vou ler o texto lembrando que, tipo assim, eu não sei fazer texto de... Ela deve ter... Deve ter escrito tudo errado. Não, para, mano. Vamos ver se ficou bonitinho. Daí a gente vai mudando. Olá, Josiane. Sou a coordenadora. Ela já escreveu errado. Condenadora. Condenadora? O que que a... A coordenadora vai condenar eu e você mesmo, né? Nossa, profissional de português também. Mas enfim, eu vou... Ainda bem que eu mandei no meu grupo sozinha aqui, aí eu só... Condenadora, gente. Olá, Josiane. Sou a coordenadora do Colégio de Expressão. Como a senhora sabe, estamos no final do ano, fechando as notas e biméticos. Peço encarecidamente que algum responsável pelas alunas Maria Nicole e Maria Emanuele compareçam no colégio. Amanhã, dia 17 do 12, às 9 horas, para uma reunião sobre a aprovação das meninas nesse ano letivo. Sobre a aprovação ou sobre a reprovação? Sobre a aprovação. Tipo, não teve aprovação. E a rematrícula do primeiro ano do ensino médio, novamente. É, obrigada pela atenção. Eu acho que deve mudar. Colocar reprovação. Reprovação? É. Tá, e coordenação, né? É, e não condenação. Não, é coordenadora. Coordenadora. Única pessoa que vai condenar alguém aqui é a nossa mãe. Coordenadora e a reprovação. Única pessoa que vai condenar alguém é a nossa mãe que vai condenar a gente depois de saber dessa notícia. Tá, mas ficou bom o texto, mano. Eu soube acreditaria. Bem péssimo. Soube esse mãe, nem que eu não sou. Porque se meu filho um dia ia reprovar no colégio, meu filho... Já estamos aqui com o Pocket. E aí a Nicole vai mandar agora a mensagem pra esse telefone. Eu vou mandar pra minha mãe. E aí depois a gente já volta com a câmera preparada, escondida. Porque daí não vai ter muito tempo, né, de fazer nada. Só vai ter tempo de eu ouvir a bronca da minha mãe. Então ela vai enxergar, o celular já vai estar parado. E a minha mãe já vai estar assim, ó. Com medo. Que hoje talvez... Hoje talvez seja nosso último dia na Terra. Não, não é o texto. Enfim, vou encaminhar agora o texto pra minha mãe. E depois a gente manda certinho. Enviei. Agora é só esperar. Josinha acabou de sancionar o carro até abrir a janela aqui. Eu só vou deixar a câmera parada mesmo. E esperar a merda por cima. E esperar. Ih, tem alguém me ligando. Aqui é a Josinha. Não, não é a Josinha. 61? Alô? Tá, mas ensina. Vai, mano, eles saem. Gente, minha mãe... Tá vendo? Eu vou deixar a saúde. Ai, eu vou deixar a... Vamos lá. Saúde, mãe. Eu vou ver vocês pirando daqui, velho. Saúde. Tá vendo? O que vocês estão fazendo? Pronto. Mas o braço tá melhor? Não, não tá. Meu braço tá melhor. O que vocês também não vai ficar bom. Como é que é? Só pra avisar... Pra esse tipo tá dando bem? Avisar vocês duas. Porque a nossa viagem de hoje acabou de ser cancelada, tá? Por quê? A gente ia sair pra viajar hoje. Não vamos mais por culpa de vocês duas. Vocês pedem o meu fone com a sua irmã e avisa a sua irmã que vocês não vão mais viajar. E nós não vamos mais viajar. Por conta que vocês duas são irresponsáveis, tá? E responsáveis, porque a coisa primordial aqui dentro de casa, que eu já cansei de falar pra vocês, é o estudo de vocês. O que acontece? Recebo uma mensagem agora, que a gente tem uma reunião amanhã às nove da manhã. Às nove da manhã é pra gente tá chegando no nosso destino, tá? Porque as duas... Isso vai ter errado. Ah, tá errado. Reprovou? É. Não é doido que eu tenho que fazer o primeiro ano de novo? Nunca! Sim, vai ter que fazer de novo e de novo e de novo se vocês continuarem com essa irresponsabilidade de vocês. Ah, louca, Josinha! Você é o telefone e lembrou da sua irmã. Não vai aproveitar de ano. Ah, pois é, né? Sempre tá a primeira vez? Sempre tem, né? Você também já deve ter que reprovar de ano. Não, nunca aproveitar de ano. Tá? Nunca aproveitar de ano. Você vai pegar comigo por conta disso? Ah, não! Porque você quer que eu fosse que é o quê? Mas a gente tem que viajar e eu estudo na viagem. E você quer os parabéns? Você quer os parabéns? Você quer os parabéns? Mas reunião por FaceTime. Não tem reunião por FaceTime. Não existe. É pra ir lá amanhã. Olha aqui, ó. Olá, Josiane. Sou a coordenadora do Colégio de Expressão, tá? Como a senhora sabe, estamos no final do ano, fechando as notas do bimestre. Peço, encarecidamente, que algum responsável pela aluna, que não vou ser eu, eu não vou ir lá passar essa vergonha, tá? Pai, quem vai ser você? Pela aluna Maria Nicole e Maria Anoeli, tá? Compareça no colégio amanhã, dia 17, às 9 horas da manhã, tá? Para uma reunião sobre a reprovação das meninas nesse ano letivo e a rematrícula do primeiro ano do ensino médio, novamente. Estão felizes? Eu falei. O ano inteirinho. Mãe, quanto mais que você está na nossa vida, o melhor. Cadê o trabalho? Cadê os trabalhos? Cadê as provas? Estão precisando de estar nas aulas? Não. Nada disso acontece. Então, viagem cancelada, viagenzinha de férias de vocês. Mãe, mas dá para a gente fazer pelo Zoom. Cancelou a viagem e acabou. Google Meet. O quê? Google Meet. A reunião do EAD. Então, liga lá no colégio e faz esse Gaga Meet aí. Gaga Meet. Tá? Isso porque eu não falei o que eu falei ainda. Não, nem fala, né, velho? Ah, nem fala. Vai colocar o olho para esse time sair. Vou, com certeza. Vou ficar lá descansando, quando a gente ia viajar, eu vou falar para ele assim, acorda, porque amanhã é 9 horas da manhã, você tem uma reunião no colégio. E aí a gente vai depois da reunião. Eu, Jaciane e Viznievski, não irei lá passar essa vergonha. Mãe, mas você é responsável, você tem que ir. Você está doida? Conversa com ela aí, para ver se realmente, junto todas as notas, para ver se deu final. Você está de engraçado? Mãe, mas é que eu não estou acreditando aí. Ah, você não está? Você não está acreditando? Não, eu sei que eu estudei assim, sabe? Então, olha, você não está acreditando aí. Eu estudei um pouco. Não está acreditando aí. A Marnely está louca. A Marnely está louca. A Marnely está louca. A gente, não sei, vive uma carta de desculpas. Alguma vez, assim, eu não vi. Filha, a carta de desculpas não passa a ninguém, não. Ela passa você na roupa. Daqui. Ei, mas está aqui. Olha, Ju, não, pera aí. Pode se esprender. Olha aqui. O que você fez aqui, Marnely, para o celular? Não, eu só fui. Não. Olha isso. Grava o meu telefone. Mas uma aluna aqui, mandou para mim. Quer dizer, deixa eu dar o som. Quem aprovou? Não. As pessoas se aprovou. Olha aí. Não, deixa eu dar o nome aí. O que é aprovado ou aprovado? O nome do aluno? Isso aí precisa de mais de 5 graus. O nome do aluno? O que é isso aqui? Ah, tem que ser meu nome aí. Aprovado. Deixa eu dar o nome para vocês. Isso aí está no mural da escola. Maria, Emanuelle e Maria Nicole. Por que o de vocês não tem xizinho? Eu sei que... Ué, e como é que a coordenação falou que você ia ser aprovado? Eu chamei ela e falei, ei, eu dou uma mensagem assim para minha mãe perguntar para ela. Uhul! Perdi o balneiro! Gente, eu e minha irmã, a gente está aqui com a foto do mural da escola que a gente passou de ano e a gente acabou de mostrar para a minha mãe. Está aqui, mostra aqui. Vocês sabem? Maria, Emanuelle e Maria, Emanuelle. Aprovado! Não precisa nem acordar meu pai, está aqui. A gente vai viajar amanhã, 9 horas da manhã. Estou lá em balneário, filhão. Lá na praia, de bunda para o mar. Não, eu quero mais do que o meu obrigado a fazer com vocês. Obrigada por um parabéns. Um mínimo é passar de ano. Com o mínimo. E eu não vou lá passar essa vergonha? Minha responsável... Olha, cadê? Minha responsável é você, como você não ia? Eu espero que eu vou passar vergonha no colégio mesmo. Depois de tudo que eu falo para vocês. Minha marquinha está linda, mãe. Eu quero falar com vocês durante uma semana. Amanhã, eu tive aquilo e Lucas. Ele é louco, a Josinha está doida. O vídeo foi esse, eu espero que você tenha gostado. Mano, toda vez. Ela faz o mesmo show. Toda vez. Ela vai passar essa vergonha, não sei o que. E a gente falou, mano... Minha mãe é tipo uma pirulazona, né? Véi, e outra coisa. Tem que fazer a câmera. Voltei que ele tem que fazer a capa do vídeo agora. Além de... Mano, eu achei o bico o vídeo todo. Tipo, eu olhava para a câmera. Gente, eu falava, mãe, mas não tem tudo que passar na câmera. Estudem. Estudem. Passaram a roupa. Eu meti em passar no arroba. É? Vou mandar para a Marlene lá. Marlene, tia Marlene, passa elas no arroba. É o mínimo, né? O mínimo. O mínimo é você estudar. 5 milhões de seguidores não está servindo para nada mais. Não. Nem para passar no dia. Para estudar, você não precisa de 5 milhões de seguidor. Preciso sim. Não, não precisa para você estudar. Não, não precisa para você estudar. Não, eu preciso para ganhar o diploma sem estudar. Gente, vocês estudem. Estudem, vocês vão ficar bundos. Entendeu? Vocês têm que estudar. Tirar nota boa. Porque senão, vai ficar lesado. Igual elas, assim. Ó, a Marina Tari está chegando da viagem de balneário de manhã. Gente, até amanhã. No próximo vídeo, comenta trollagens para a gente fazer com a tia Josinha. Tchau, tchau.